Bandido Envolvido Balançar com a rajada Bandido DJ dos Envolvido Ou DJ maligno Bandido Balançar com a rajada Bandido Se quiser bater de fronte demorou tu tenta a sorte É certo de você contra a morte É certo de você contra a morte Nós é conhecido como os caras da morte Glocos, Glocos, camufada Combina a quantidade Ela fala que eu sou talha Eu confio que é verdade Mas na minha culpa é consequência da vida Eu não acredito no amor por seu fim pra pintar Pistola, Glocos, oitão, quatro, cinco, brateada Com um tiro só arranca o nariz da sacada Peita não, peita não, no peita não, peita não Tem que respeitar os correria do serrão No peita não, peita não, peita não, peita não Tem que respeitar os correria do serrão Faz trajeto, cheirosinho Manda o tralha ativado Nós de manozinha, Glocos Anda sempre posturado Vai o beat, joga a bunda Sou preto e o malvado Vai o beat, joga a chota no peitão Ela tá pitada Vai o beat, joga a bunda Sou preto e o malvado Joga a chota no peitão Ela tá pitada Nós é bom mas não é bombom É gestão inteligente Chuva de azul, dozeiro Troca para clima Se quiser bater de frente Demorou do dentro a sorte É certo de você encontrar a morte É certo de você encontrar a morte Nós é conhecido como os caras da Glocos Uma ameaça foi detectada Ae, esse é o PHMPC Vagabundo brabo Tem que respeitar, tem que respeitar, tem que respeitar Quando eu pego as ceganas no YouTube, fudeu